E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal pra mais um vídeo, mais um tema. Quem a gente vai falar aqui agora é a Arco Piccoli. As meninas, as seguidoras querendo saber por que Arco Piccoli tá sumido da rede social. Quase no posto, postava tanto antes, agora ele tá bem diferente. Gente, eu falei pra vocês que ele ia mudar de postura, quem lembra disso? Vocês acompanham as previsões semanais? Ali, cada semana é uma pecinha do que abre a cabeça, vocês vão montando as histórias. É por isso que eu gosto de fazer as previsões semanais. Ali eu falei que ele ia mudar a postura dele, que ele ia se valorizar, que ele tava se sentindo mais seguro, que ele tava cagando porque eu tava pensando dele, que agora ele tava seguro de que ele é, do que ele era capaz, ele achou o prumo dele. Então, aí é isso, né? Então, aí, essas questões que mudaram dentro dele, consequentemente, mudaram o comportamento dele com o público. Mas vamos ver se tem mais algum caroço nesse Angu, né? Vamos lá. Arco Piccoli, por que tá sumido das redes sociais? Tá mais calado, mais silencioso. Os fãs querem saber, Tarou. Vamos ver. Vamos ver. Por que que tá tão silencioso? Por que que tá na delha? Vamos lá. Tirar o meio e vamos nessa, que é bom ou a beça? Um mundo. Ele acha que era só, gente. Definições de caminhos, ó. Então, gente, olha só. Aqui me fala dele um pouco cansado da mídia, tá? Um pouco de saco cheio dessa vida de artista, de famoso, né? De ter que ficar dando satisfação do que faz, do que deixa de fazer acontecer, né? Mas é aquilo, né? A gente, a vida público não escolheu ser bebê. Então, foi pra lá porque quis, né? Então, tem que saber agora aguentar as consequências, né? Simples assim. Gosto do Arthur, mas aí é uma babaquice. A pessoa depois que fica famosa fica de saco cheio do público, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. O público tá aí porque o público, né? Amou, gostou, né? Então, vamos embora. Não necessariamente seja esse o assunto, o motivo do Pico. Ele tá cansado. Então, assim, hoje, ele acha que esse ciclo dele, de fofocas sobre romance, de situações, sabe? Já finalizou, tá? Então, hoje, ele quer estar assim, ó. Rei de espadas, mais frio. Outras ideias, outros horizontes pra ele, tá? Então, eu não vejo, assim, um motivo especial, tá? Eu vejo que vários motivos, ao longo desses últimos anos, depois BBB, foram contribuindo pra ele hoje estar assim, rei de espadas, mais racional, mais seguro, mais focado. Então, ele não vai mais dar tanta mídia da vida pessoal dele, como ele dava antes. Ele quer mudar essa postura dele, tá? Ele, hoje, ele sabe pra onde ele quer ir. Vamos ver aqui. Vamos dar mais uma cutucadinha pra saber. Ah, tu Pico. Existe mais algum motivo pelo qual ele deseja se afastar da mídia um pouco? ou nem se afastar, mas diminuir, né? Um pouco a mídia sobre a vida dele, né? Vamos ver. Uma rainha de paus. Oito de paus. Vai, pera. Que coisa normal. Ele quer esconder a vida dele amorosa, tá? Ele quer confundir as pessoas, ele não quer muito que ninguém saiba nada dele, tá? Esse é um dos motivos principais também, tá? O que enche muito o saco dele é essa coisa da vida amorosa dele, tá? E aí, rainha de paus, estão na mesma sintonia. Tem alguém com ele, tá, gente? Eu não vou dizer que não tem. Tem, tem sim, tá? E ele quer dar tempo ao tempo pra vida dele, pra ele se equilibrar, tá? Pra ele achar o caminho dele, até mesmo nas questões profissionais, tá? Então, assim, ele quer proteger a intimidade dele. Eu acho que eu achei aqui, olha, a intimidade dele, tá? A papisa. Eu acho que ele fica com alguém, tá, gente? Ele fica com alguém, ele acha que ele não tem paz nem pra construir um relacionamento com alguém. Que qualquer pequena demonstração de que ele possa estar com alguém, já o povo cai de cima. Aí, não, sufoco o negócio, entendeu? Então, não tá dizendo que ele vai sumir da mídia, não, tá, gente? Até porque ele vive disso. Mas ele vai ser seletivo quanto tudo aquilo que ele divulgar dele. Ele vai tentar ser o máximo seletivo, porque ele acha que agora ele não tem mais necessidade de expor tantos detalhes assim, tá? Ele vai continuar expondo, mas não tantos detalhes como antes, tá? Ele vai tentar manter a vida dele privada, privada. Entendeu? É isso. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.